TN2 ao vivo, agora 7h22, a gente fala da morte de uma doméstica ao cair de uma moto por aplicativo em Vila Velha. Essa morte chama a atenção para o impasse. A atividade é reconhecida por três leis federais, só que não é autorizada aqui na Grande Vitória. Uma partida precoce e inesperada. Ainda em choque, familiares e amigos se despediram de Luciane Baião Nunes. A doméstica, de 48 anos, morreu na noite de quinta-feira durante uma corrida de moto por aplicativo. O acidente aconteceu na ponte do Rio Jucu, em Santa Paula, Vila Velha. Ela saiu do bairro Alicrim, estava na casa do amigo, e vinha para a igreja, que é na proximidade. Saiu de dentro do terminal de Itaparica e já pegou o aplicativo para adiantar a viagem. Aí, um acidente aconteceu em cima da ponte, estourou o pneu, e ela veio bater a cabeça na proteção da ponte. Esse tipo de transporte é uma opção para muita gente, seja por ser uma alternativa mais barata... Você paga um pouco o valor menor em relação à moto, e no carro você paga, às vezes, dependendo do lugar e da distância, você paga de carro um pouco maior o valor. Mas tem uma diferença. Ou um meio mais rápido de chegar ao destino. Eu economizo mais, é mais rápido, porque as motos conseguem entrar pelas brechas, assim, entre os carros. Eu chego no meu endereço mais rápido e eu economizo muito mais. Mas é mais perigoso, então... Já passou por alguma situação arriscada ou foi tudo certo? Já, já, já sim. Da moto acelerar demais, eu me arrepender de pegar aquela moto, mas depois eu estar pegando de novo. Embora seja um serviço que esteja cada vez mais presente nas ruas, o transporte de moto por aplicativo não é autorizado na Grande Vitória. Isso porque falta uma regulamentação de cada município, como prevê uma lei federal. Essa falta de legislação local dá margem para que a atividade dos trabalhadores seja criminalizada e não oferece segurança para quem usa o serviço. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores por Aplicativo explicou que, atualmente, essa atividade é reconhecida por três leis federais. Pela lei 12.009, pela 12.004, 3.006 e pela 12.009, 9.007. Significa o seguinte, a regulamentação da atividade, a questão de não exigência de tempo para que ele possa cumprir o trajeto, que a empresa não cobre isso, e a outra coisa que é a questão da segurança, contexto de periculosidade que esses trabalhadores enfrentam nas ruas do dia a dia. Mas a falta de regulamentação dos municípios segue sendo uma barreira para segurar direitos às duas partes envolvidas. Quando se estabelece um novo conceito de serviço, as plataformas pagam muito melhor a essa forma de serviço prestado e o valor das viagens são mais atrativos, tanto para o motociclista quanto para o usuário. Então a gente espera que tanto a regulamentação a nível nacional ela possa avançar respeitando a legislação vigente, como também o município em algum momento, e as câmaras municipais de toda a grande vitória e dos municípios do interior venham se preocupar com esse tema que está cada vez mais abrangente porque mexe com a nossa atividade e forma de ganho de trabalhadores que não tem outro acesso a outra forma de trabalho. Em abril do ano passado, mostramos outro caso fatal. Uma jovem de 29 anos morreu após ser arremessada da moto na rodovia das Paneleiras, em Vitória. A vítima era passageira em uma corrida por aplicativo. Como a atividade não é regulamentada na Grande Vitória, fica a pergunta. Como fica a responsabilização em casos de acidente? Segundo o presidente do sindicato, as vítimas têm direito a um seguro, mas o processo muitas vezes é burocrático e muitos desconhecem esse direito. O motociclista cai na cidade, ele sofre acidente na cidade e isso acaba sobrecarregando o serviço público de saúde e principalmente a família fica desassistida num momento em que o nosso trabalhador não tem assistência própria, inclusive na questão da previdência, ele não tem nem como se manter depois que passa por um trauma importante, isso quando não chega a perder a vida. A gente tem uma resposta, a 99 disse que uma equipe já fez contato com a família da motociclista para saber o que aconteceu, disse que prestou assistência ao trabalhador e busca contato com os familiares da doméstica para oferecer acolhimento, informações sobre o acionamento do seguro. Também afirmou que está à disposição para colaborar com as autoridades. 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 Com as autoridades.